Olá, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Que falam na nossa, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal PES Interativo. Galerinha, antes de mais nada, você já sabe, né? Deixa aquele likezinho maroto, se inscreve aí, caramba, não seja inscrito e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo nosso. Tanto de PES 2019, quanto de PES 2020, tá chegando uma série legal aí que a gente tem que encerrar o PES 2019. Mostrei muito apoio de vocês, fazendo feedback do nosso vídeo anterior que foi do React, do trailer do PES 2020, né? Estão chamando de PES 2020. Vou mostrar com vocês aqui, pessoal, as novidades da Master League, tá? Master League. Resolvi fazer o vídeo porque eu gostei bastante das primeiras coisas que eu vi aqui, de que viram de novo da Master League, pessoal. Parece que vai tomar um rumo legal, tá? Então, eles falaram aqui na live agora à noite, lá na E3. Então, eu quero mostrar pra vocês aqui o que eles falaram e o que a gente pode esperar da Master League. Como eu disse, no vídeo anterior, a gente sempre tem que esperar acontecer pra gente ver, né? Se vai estar bom ou não. Mas, a princípio, algumas coisas que a gente pediu, eles colocaram de volta. Então, eu gostaria de passar pra vocês aqui, passar com vocês, pra gente tentar imaginar o que a gente vai enfrentar daqui pra frente na Master League. Queria pedir o apoio de vocês nesse vídeo também, deixando aquele like aqui maroto. Assim como vocês fizeram no vídeo anterior, tá? Muito obrigado, agradeço demais. E também no vídeo, na nova série que sairá amanhã ou depois de amanhã, tá bom? Vou colocar aqui o fone aqui pra eu escutar e tentar ir traduzindo pra vocês o que o Robyron tá falando aí nesses vídeos, beleza? Deixa eu ajeitar assim, peraí. Bom, galera, vamos lá. Aqui a gente tá falando dos modos que o jogo tá mais bonito, mais bonito que nunca, né? Mas, nós vamos, na sequência aqui, ele já começou a dar Master League aí, que eu vou estar falando e eu vou pausando pra gente ir comentar. Ó, eu vou pausando aqui pra mim, beleza? Aqui é onde eu tenho que parar eu porque este é o modo favorito desde minha infância. Falando que eu tinha que parar até agora porque esse modo favorito. É o modo da Liga Master. E como a gente da comunidade, nas redes sociais pedia mais, dizia, bueno, me aborreu. Falando, né, que a gente, a comunidade, pediu mais atenção a esse modo, né? Porque realmente tava bem largado há um tempo. Passei três temporadas e não encontro nada novo. Falando, né, que a gente retomou que já tinha três temporadas e a gente não encontrava nada de novo no jogo. Isso vai ajudar muito, não só o entrenador legendário que temos atrás. Falou aqui, isso vai mudar muito o nosso Senadores Legendas, que é algo que eu gostei bastante também, que a gente vai ver aqui agora. Antes de continuar falando, eu quero ler com vocês aqui, que isso aqui é muito importante. Gente, é uma nova Master Liga, né? Grandes mudanças estão chegando a um dos modos favoritos dos usuários, graças ao feedback da comunidade. No segundo ano do plano de três anos, trazemos as mudanças maiores até agora, com a adição de novas cutscenes, um sistema de diálogo que impacta a sua experiência e um sistema de transferência mais realista, graças à inclusão de dados do mundo real. Bom, primeiro, o sistema de diálogo que vai impactar a sua experiência. Então, isso nos leva, assim, a imaginar que as suas decisões durante o jogo vão inquietar na sua experiência no jogo. Essa é a ideia, né? Um sistema de transferência mais realista, graças à inclusão de dados reais do mundo, do mundo real. Ele falou ontem na live, né? Que teve que, por exemplo, um time com baixa condição financeira não vai querer contratar o Messi, por exemplo. Vai ser algo mais real. Vamos lá, para falar um pouquinho mais dessa questão aqui da sua escolha do diálogo impactar a experiência, vamos deixar passar um pouquinho. Sino que também vamos poder interagir durante a história que você vai criando. Vamos poder interagir com a história, durante a história que você vai criando. na Liga Master. Você vai poder, tem um assistente que vai te dizer o que te podem, eles, te vão te recomendar coisas para fazer. Você vai poder interagir com ele assim ou não? Está falando que o seu agente, ele vai te recomendar algumas coisas que você pode fazer, mas como ele se diz, se você vai fazer, é você. E também, você terá... Ó, agora aqui é onde eu estava falando. Opções de diálogo. Um potente sistema de diálogos interativos da Liga Master te dará as oriandas para controlar... As oriandas eu não sei o que é, mas eu acho que deve ser as direções para controlar o progresso da história. Será? Será? Dentro das novas cenas cinematográficas, elige as reações, escolha as reações que mais se adaptam à sua personalidade para conduzir o progresso do modo e criar sua própria história pessoal da Liga Master. Você pode ver aqui que tem um painel que você pode escolher a sua melhor resposta. Quando você assiste futebol, você prefere jogar nessa sessão. Por exemplo, ele está falando aqui que tem três opções de respostas, você vai poder escolher uma. E pelo que está dizendo aqui, as suas escolhas vão impactar no progresso da sua Master Liga. Isso acontece no modo jornada do Alex Hunter do FIFA, em que você pode ter respostas mais exclusivas, mais calmas e isso teoricamente impactaria no decorrer da sua jornada. Então, pelo que a gente está vendo aqui, vai seguir esse mesmo rumo agora. A grande pergunta é se para cada tipo de resposta que eu der, eu vou ter um reflexo depois diferente. Ou se vai ser sempre o mesmo, independente do que eu falar, no final vai ter sempre a mesma coisa. No PES 2020, eu quero trazer uma sede com pelo menos 3 a 4 times de Master Liga, assim ó, sequência. Cada dia, um, para eu tentar ver se realmente vai ter diferença do técnico para o outro. Para tentar ver um técnico mais explosivo, um técnico mais calmo, para ver se a gente consegue ver essa nova diferença. Que, dá-lhe conta, rendi-lhe conta à prensa, exatamente por que o teu equipe não está respondendo com as coisas que tu havias dito que podias fazer. Como eu disse, ai... Agora... Agora chegou a parte que eu acho que é a mais legal, se realmente for o que eu consegui entender aqui. Pedi que vocês vão confirmar isso ainda. Treinadores Lendares, beleza. Olha, presta atenção. Personalize seu modelo de treinador com um maior nível de liberdade, graças ao uso de uma alta tecnologia de escaneamento 3D para capturar imagens de indivíduos de diferentes formas e tamanhos corporais. Se eu tiver entendido direito isso daqui, pessoal, vai voltar aquele sistema de você capturar sua face e criar algo dentro do jogo. Se foi o que eu entendi. Personalize o seu modelo de treinador com um maior nível de liberdade, graças ao... Com um maior nível de liberdade. Personalize com um maior nível de liberdade. Para entender que a gente vai poder fazer isso, tá? Graças ao uso de uma alta tecnologia de escaneamento 3D. Para capturar imagens de indivíduos de diferentes formas e tamanhos corporais. Agora, como isso vai ser feito? Eu não sei. Se eu estiver enganado, depois pode me comentar nos comentários. Mas eu acho que é você poder criar o seu próprio jogamento, tá? É o que eu entendo. Ademais, agora podem jogar na Master League com um dos vários treinadores de renome mundial. Como seu avatar, incluindo Zico, Cruyff e Maradona. Eu acho que tem mais, não só apenas isso, tá? Você vai poder jogar na Master League com um dos vários treinadores de renome mundial. Com seu avatar, né? É isso mesmo, né? Você vai poder jogar com vários treinadores de renome mundial. Exatamente. Então, vamos ter mais além do Zico, Cruyff e Maradona. Então, com vários treinadores de renome mundial. Isso quer dizer que nós teremos treinadores reais? Por exemplo, o Flop, o Dany, e aí, o pessoal, o que vocês acham? Quando ele fala assim, com um dos vários treinadores de renome mundial com seu avatar, né? Que é um avatar desse treinador. Pode ser que venha aí outro treinador. Desse jeito, hein, pessoal? Eu particularmente, se for realmente, ó. Você colocar o seu rosto, né? Personalizar você. Forma 3D. Escanear você. Pra faltar no jogo. Você poder ter esses jogadores de renome mundial, como ele tá falando aqui. Além dos Legends, cara, vai ser legal, hein? Tomara assim que a imersão na Master League seja tão boa quanto essas capturas. E lá atrás ele falou que é o segundo ano de 3 de mudanças. Então, se realmente ano que vem vier a nova Engine, e se já vier também os novos consoles para o ano que vem, provavelmente vai ser o ano da Master League, tá? Então, deve ser uma melhoria de tudo que ele tá fazendo. Como ele falou que é o segundo de 3 anos? Então, vamos ver. O que mais? Bastante legendas, como Maradona, como Troy, como Zico, e muitos mais para anunciar que serão parte desta história que tu podes criar. Agora, se não queres jogar com um entrenador legendário, tu podes também criar teu próprio jogador, teu próprio entrenador. Então, se você não quiser jogar com um entrenador lendário, você pode criar o seu próprio jogador. Pediram conteúdo? Tem conteúdo. Pediram novos modos? Também tem novos. Se tiver falado o Match Day, talvez, se esse vídeo tiver um bom alcance, eu vou falar sobre o Match Day. Mas, o foco aqui é a Master League, eu achei bem interessante. Galera, tem tudo para melhorar, ser diferente. Personalizar o seu próprio rosto, de forma 3D, escanear. Treinador de renome mundial. A não ser que você já queira usar a Master League antiga, né? Sempre vinha os empresários aqui, aí não. Os Legends. Você poder... A sua resposta impactar no seu progresso. Então, assim, tem tudo para ser uma excelente Master League, com Master de Cines, lógico, né? Tem tudo para ser, pessoal. Vamos torcer, né? Mas, como sempre, a gente já está calejado, né? Que a gente não pode se iludir demais com a Konami. Infelizmente, eles causaram isso na gente. Infelizmente. Então, a gente só vai poder realmente falar que está bom ou não, quando a gente estiver com o jogo nas mãos. Beleza, pessoal? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado assim como eu. Deixe aquele likezinho aí. Se inscreva. Mande esse vídeo aí para os seus amigos que não conhecem o nosso canal. Vamos abrir daí. A voltar a ser aquele antigo canal Pela Interativa, né? Com mais vídeos. Com mais pessoas assistindo nossos vídeos. Conto com vocês, beleza, pessoal? Deixe aquele likezinho aí, porque não dói o dedo, tá? Não dói o dedo. Isso. Fica ligado, pessoal. Não esquece de ativar o sininho, se não perder os nossos próximos vídeos, beleza? Um abraço para vocês. Aqui é todos com Deus. Eu sou o Nandão. E esse aqui é o nosso canal. Valeu, galera. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau.